Desconto Racional ou Por Dentro Desconto Racional, como era antes, entende? Ele é aplicado sobre o valor atual, tanto é que o desconto racional é igual a AIT, A vezes I vezes T, o DR é o desconto racional, esse A é o AR que está aqui, que é o valor atual, e o N é o valor nominal, o I é a taxa e o T é o tempo, então o desconto é aplicado em cima do valor atual, antes a fórmula era NIT, lembra? Que era o desconto comercial, agora é AIT, ok? Tem que gravar essas fórmulas, e o valor atual do desconto racional, o AR, é N sobre 1 mais IT, taxa vezes tempo, cuidado que aqui não tem aquele 100 embaixo do juros simples, então se a taxa for de 2%, você tem que usar 0,02 aqui, beleza? Bom, está aqui a explicação de cada um dos elementos da fórmula, o DR é o desconto racional, esse Rzinho não é nada, só para dizer que é desconto racional, o N é o valor nominal, o que é valor nominal? é o valor na data do vencimento, né? E o AR é o valor atual, certo? Ó, o desconto é aplicado sobre o valor atual, aí muitas vezes o pessoal não entende esses conceitos aqui, né? Mas como assim desconto sobre o valor atual? Pensa comigo, bom, eu tenho um título de 10 mil reais, que vai vencer daqui a 2 meses, daqui a 2 meses, exatamente, eu vou ter que pagar 10 mil reais, é o valor do título, o valor nominal, o valor de face dele, certo? Só que eu vou pagar antes, vou pagar 2 meses antes, eu vou ter direito a um desconto, né? Bom, o que que esse pessoal aí da parte financeira, né, que lida com o banco pensou? Tá, mas espera aí, ele vai vencer daqui a 2 meses, daqui a 2 meses o valor dele é 10 mil, mas hoje, nesse momento, agora, quando você está pagando o título, ele ainda não vale 10 mil, certo? Ele ainda não vale 10 mil, porque tem um desconto. Então, por que que nós vamos dar o desconto em cima do 10 mil, que é lá na data do vencimento, se a gente pode dar o valor sobre, o desconto sobre o valor atual, o valor agora? E se a gente fizer isso, der o desconto sobre o valor atual, sobre esse valor de hoje, né, esse desconto vai ser um pouquinho menor, por quê? Porque na data do vencimento é 10 mil, né, mas agora ele não vale 10 mil, é um pouco menos do que 10 mil, certo? E se eu der o desconto sobre esse valor, que é um pouco menor do que o 10 mil, esse desconto vai ser menor do que se eu der o desconto sobre o 10 mil, entende? Então, por isso que essa modalidade foi criada, para conseguir com que o desconto fosse um pouquinho menor, joia? Isso é interessante para um banco, concorda? Então, nessa modalidade de desconto aqui, o desconto não é sobre o valor na data do vencimento, sobre o valor nominal, não, ele é dado sobre o valor atual, aquele valor na data em que você vai pagar o título, entende? Aí o desconto passa a ser um pouquinho menor, entendeu a ideia, amiguinho? É bem fácil, bom, o que você precisa para resolver os problemas, nem é tanto entender esses conceitos de forma aprofundada, é saber as fórmulas, tá? Basicamente, se você usar direitinho as fórmulas aqui, você vai conseguir resolver todos eles, tá bom? Ó, gravar isso aqui, colocar no cartaz, dá um jeito de decorar essas duas. Tem horas que é melhor usar essa, e tem momentos que é melhor usar essa segunda aqui, tá? Isso nós vamos ver agora nos exemplos que a gente vai passar, e também depois na lista de exercícios, tá bom? Eu gostaria de lembrar ainda que essa fórmula aqui, ó, que o desconto é o valor nominal menos o valor atual, ela continua valendo, tá? Você pode utilizar numa boa. Ó, o desconto racional é o valor nominal menos o valor atual nessa modalidade de desconto racional, o AR, certo, amiguinho? Então, isso aqui continua valendo numa boa, tá? Agora um exemplozinho bem simples, comparando as duas modalidades, o desconto racional ou por dentro, e o comercial ou por fora, pra você entender a diferença entre os dois, né? E entender o que ocorre com relação a cada um dos dois descontos. Preste atenção. Temos um título de valor nominal, valor de face, igual a 30 mil. Isso é o valor dele na data do vencimento, certo? Se eu pagar no dia do vencimento, eu tenho que pagar 30 mil, tá? A taxa de desconto é de 5% ao mês. Taxa aí de desconto, tá? Eu simplifiquei aqui, só pra gente entender. E o tempo de antecipação é de dois meses. Que é isso, professor? Eu estou pagando dois meses antes. Eu tenho direito a 5% ao mês de desconto, entende? Eu estou pagando dois meses antes. Então, vamos ver o que acontece se a modalidade de desconto a ser utilizada, de desconto simples, claro, né? For a de desconto racional. Bom, o A racional é o valor nominal dividido por 1 mais it. Então, o valor atual nessa modalidade aqui vai ser o 30 mil, que é o valor nominal. 1 mais 0,05, que é o 5%, né? 0,05, vezes 2, porque eu estou pagando dois meses antes, né? Então, vai ficar 30 mil dividido. Ó, 0,05 vezes 2 dá 0,1. 1 mais 0,1 dá 1,1. 30 mil dividido por 1,1, aí tem que fazer essa divisão, né? Vai dar 27.272,72. Bom, isso aqui é o valor atual. É o valor atual. É o valor que eu vou pagar hoje pelo título, entende? O título é de 30 mil e eu vou pagar por ele 27.272,72. Se eu quero saber o desconto que eu obtive, eu tenho que fazer o 30 mil, né? Menos o valor atual. Então, eu já coloquei o resultado aqui, tá? 30 mil menos 27.272,72. Se eu fizer essa conta, vai dar 2.727 reais e aproximadamente 27 centavos de desconto. Olha o desconto que eu obtive, né? Utilizando a modalidade de desconto racional ou por dentro. Agora, se fosse o desconto comercial, o desconto seria sobre o valor nominal, sobre o 30 mil. Olha como é que ficaria. Desconto é igual a NIT. Aí seria mais rápido de fazer o cálculo, porque eu utilizaria direto essa fórmula aqui, né? Então, ó, 30 mil vezes 0,05 vezes 2. Quanto que dá? 3 mil reais. Aonde que é mais interessante para um banco, por exemplo, né? Dar o desconto de 3 mil para você ou dar para você o desconto de 2.727? O que é melhor para eles? É claro que é dar esse desconto. Um desconto menor, né? Você tem que pagar mais daí. Não é isso? Então, foi isso que eu quis te dizer. Que na modalidade de desconto comercial, o desconto acaba sendo maior do que na modalidade de desconto racional. Pode perceber, ó, o valor do desconto aqui é maior. Por quê? Porque o desconto é colocado sobre o valor nominal, que é um valor maior. E aqui, o desconto é dado em cima do valor atual, que é um valor menor. Então, aqui o desconto vai ser melhor para a gente que está pagando do que aqui. Ok? Então, assim, ó, essa é a diferença fundamental entre as duas modalidades. Agora, nós vamos ver vários exemplos de aplicação do desconto racional ou por dentro, né? O outro a gente já havia praticado antes, né? Qual o valor atual de uma duplicata que sofre um desconto por dentro de 1.800 reais, a 90 dias de seu vencimento, a taxa de 4% ao mês? Então, o desconto foi por dentro. É a modalidade de desconto racional por dentro. As duas fórmulas estão aqui no quadro para você. Bom, esse 1.800 é o valor do desconto, certo? Então, ó, o desconto racional foi de 1.800, ok? Ó, a 90 dias de seu vencimento. Bom, a taxa está ao mês, está aqui, ó. E igual a 4% ao mês, que 4% a gente sabe que é 0,04, né? Ao mês, certo? 0,04 ao mês. E o tempo está em dias, só que 90 dias nós podemos considerar, considerando o ano comercial, né? É de 12 meses de 30 dias. Então, 90 dias nós podemos entender como sendo 3 meses, ok? Sem problema nenhum. A questão não menciona o ano civil aqui. Então, isso pode ser considerado numa boa. Então, o nosso T é de 3 meses, ok? Bom, então eu tenho o desconto, o I e o T, e ele pede o valor atual. Qual fórmula é melhor de ser usada? Essa aqui? Essa aqui não, porque eu não tenho o N e também não tenho o A. A fórmula de ser usada é essa aqui, ó, certo? É a que mais se enquadra. Então, vamos lá. 1.800, que é o valor do desconto, é o A, que é o que eu quero, vezes o I, que é 0,04, vezes 3. 3 vezes 0,04 dá 0,12, né? Então, 1.800 é igual a A, que multiplica 0,12. Passo 0,12 dividindo, ele está multiplicando. Então, 1.800 dividido por 0,12 é igual a A. E 1.800 dividido por 0,12, você vai ter que fazer essa divisão, né? Se tem dúvida nessa parte, assiste a aulinha Números Racionais, onde eu ensino a dividir e multiplicar com vírgula, né? Aí você divide isso aqui e o teu resultado vai ser 15 mil reais. 15 mil reais é o nosso valor atual, que é exatamente o que a questão está pedindo, né? Então, vamos marcar a alternativa B como sendo a correta. Qual o valor atual de uma duplicata, cujo valor nominal, valor de face, é 20 mil, quando é quitada 60 dias antes de seu vencimento? A taxa de desconto racional de 3% ao mês. Então, o desconto a ser utilizado é o racional. Então, aqui as fórmulas de desconto racional, né? Bom, 60 dias, como ele não fala nada sobre ano civil, né? Nós podemos considerar como sendo 2 meses. E a taxa de desconto é 3% ao mês. Então, aqui nesse problema, nós temos o valor nominal de 20 mil, né? Então, N é 20 mil, certo? Ó, nós temos a taxa I de 3% ao mês. 3% é 0,03 ao mês. E nós temos um tempo de 60 dias, que significa 2 meses pra gente, certo? Qual fórmula é melhor pra ser utilizada? A primeira? Primeira não, né? Eu não tenho desconto e nem o valor atual. A melhor fórmula a ser usada é a segunda, porque eu tenho o N, eu tenho o I e eu tenho o T. Aí eu vou descobrir direto o que ele pede, que é o A, entendeu? Então, você tem que decidir qual das duas fórmulas é mais interessante. E tem que saber as duas, tá? É importante isso aí. Então, vamos lá? Então, nosso valor atual vai ser o valor nominal, que é 20 mil. Precisa botar o Rzinho se não quiser, tá? Dividido por 1, mais a taxa I, que é 0,03, vezes o tempo, que é 2. Não é isso? 0,03 vezes 2 dá 0,06. Então, o A vai ser 20 mil dividido por 1 mais 0,06, que é 1,06. Então, é 20 mil dividido por 1,06. Aí, fazendo a divisão, eu já fiz antes, evidentemente, né? O nosso valor A, no desconto racional, ou por dentro, vai ser esse valor ali, ó. 18.867,92. A alternativa correta é exatamente essa aqui, viu? Então, basicamente, se você souber as fórmulas, você vai acertar essas questões. Essa aqui é a verdade, tá? Qual o valor atual de uma duplicata que sofre um desconto por dentro de 7.500 a 40 dias de seu vencimento? A taxa de 6% ao mês. Então, veja bem, é a modalidade de desconto racional, né? O desconto utilizado é de 7.500, certo? E aqui nós temos um problema sério, porque ele pede a 40 dias do seu vencimento e ele dá a taxa ao mês. Pois é, antes era fácil. 60 dias, por exemplo, são dois meses. Mas como que eu faço pra converter 40 dias em meses, né? Fica um pouquinho mais delicado essa conversão. É mais fácil transformar tudo pra dias. Ah, como é que eu faço, professor? Então, se o juro é de 6% ao mês e um mês tem 30 dias, basta eu dividir isso aí por 30 pra ter o juro ao dia, ok? Então, é bem tranquilo de fazer. Então, a minha taxa de juro, ó, I, vai ser... Lembra que 6% é 0,06, né? Ó, isso aí é ao mês. Eu quero transformar pra dias. O mês tem 30 dias. Então, basta eu dividir isso por 30. Tá aqui, ó. Dias. Está convertido pra dias. Ah, precisa dividir, professor? Melhor não. Deixa na forma de fração, que depois a gente vai ajeitar aqui no cálculo. Você vai ver que é melhor não dividir agora, tá? E o nosso tempo é de 40 dias, ok? Então, qual a fórmula que nós vamos utilizar? A primeira, que tem o desconto, né? Então, como é que fica aqui, ó? 7.500, que é o valor do desconto. O A, que é o valor atual, né? Do desconto racional. Pode chamar de AR, se quiser. Vez a taxa, que é 0,06 dividido por 30. Vez o tempo, que é 40 dias. Agora, olha que interessante, né? Pode cortar esse zero com esse. Uma boa, né? E aí, você pode multiplicar o 0,06 pelo 4. E depois, dividir pelo 3. 0,06 vezes 4 dá 0,24. Dividido por 3 dá 0,08. Esse é um caminho possível. Mas outro caminho legal também, esse trecho está dividindo. Você pode trazer ele pra cá, pro lado de cada equação, multiplicando. Então, fica 7.500 vezes 3. Dá 22.500. É igual ao valor atual no desconto racional, vezes 4 vezes 0,06. Ó, 0,24. Aí, o 0,24 está multiplicando, vem dividindo. Então, 22.500 dividido por 0,24 é igual ao A, né? O valor atual, né? Do desconto racional. E aí, se você fizer essa divisão, eu já fiz antes, claro, né? Você tem que fazer, bonitinho, né? Você vai encontrar o valor 93.750. Esse é o nosso querido valor atual no desconto racional, o A, certo? Marcando a alternativa correta, né? Como sendo a alternativa A.